e eu vou mostrar palinha aqui rápido para você aqui do cabelo como foi feito esse cabelo aí que você está vendo beleza eu coloquei esses brilhinhos azul aí para dar um contraste da luz do brilho você pode diminuir mais aqui na foto não mostra muito né mas pode disfarçar mais esse contraste aqui tá não ficou 100% igual a cor ali tá bom mas aí é só para você ter uma ideia como que funciona é que eu vi a gente tem que fazer bem rápido olha só comecei aqui fazendo com lápis aqui preto é simplesmente fazendo esse movimento aqui e aí 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 detalhe da luz né esse brilho da luz que o cabelo preto parece contraste agora que você vem com o branco, pode ser o branco depois, vamos primeiro escurecer aqui com o dedo na base do dedo não tem problema, o dedo eu acho melhor o que você vem com o dedo eu acho melhor e tudo isso é bom o que você vem com o dedo eu acho que não tem problema e tudo isso é bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto